E aí galera RetroGamer, beleza? Meu nome é André, vocês estão no canal Vintage RetroGames E o vídeo de hoje é uma comparação entre as versões de Arcade, Fliperama e Mega Drive ou Genesis do jogo Golden Axe Vamos ver se tem alguma diferença em relação ao Mega, se é melhor, se é pior, enfim, o que tem de diferente se a gente comparar uma versão e outra E eu espero que vocês gostem do vídeo, eu fiz a comparação lado a lado e pedi para a galera o seguinte Quem não for inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal E se gostaram desse vídeo, deixem seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal a melhorar e evoluir, beleza? Então galera, sem mais enrolação, vamos para a vinheta e em seguida continuar a comparação dos jogos Golden Axe versão Mega Drive e Arcade Bom pessoal, então vamos começar a comparação entre as versões Vamos começar com a versão de Arcade E vamos deixar um pouquinho a tela de abertura para ver se tem alguma apresentação antes Para ver se tem na versão do Mega Drive também Tem uma gameplay de demonstração com uma pequena ficha dos três personagens que você pode controlar no jogo Axe Battler, Chiris Flair e Gilius Thunderhead O motivo de cada um deles estar nessa luta contra o Dead Adder Chiris Flair e Gilius Thunderhead O pai dela e a mãe dela foram mortos pelo Dead Adder Vamos rodar um pouquinho a versão do Genesis E ver essa mesma abertura aí para ver se tem, beleza? A versão do Arcade não está desativado o som da tela de abertura Isso é típico nos arcades Da época Eles desativarem o som quando não tem ninguém jogando Ex-Battler, o Bárbaro Ex-Battler, o Bárbaro A mãe dele foi morta pelo Dead Adder Chiris Flair, a Amazônia O pai dela e a mãe dela foram mortos pelo Dead Adder E vai mostrar o Gilius Thunderhead Vamos ver se a ilustração dele está na mesma qualidade da versão de arcade No Mega Drive é um pouquinho inferior pelo que deu para a gente ver Beleza? Vamos voltar na versão do Arcade E ver aí o que mais aparece para a gente Ah, no Mega não aparece o Dead Adder Beleza Vamos então para a tela de seleção de personagens Vou deixar eu ralar um pouquinho da musiquinha Vou na versão do Gênesis agora A pose dos personagens está diferente No Arcade está melhor Já era de se esperar Deixa eu rolar um pouquinho a versão do Arcade Parece que no Arcade a música é um pouquinho mais acelerada Aí pegamos a Chiris Flair Alex, o que aconteceu? Sua Majestade foram levados Ah, muito rápido Não dá para ler Eu sei que o amigo deles, Alex, foi morto pelo Dead Adder Vamos ver a versão do Gênesis Na versão do Gênesis Dead Adder invadiu o castelo e levou o rei e a princesa como prisioneiros Meu bom amigo Alex também foi morto em batalha É o meu dever trazer paz a essa terra Bom, a gente já vê a diferença no cenário No Arcade o cenário é mais sinistro Meio uma neblina lá no fundo No Mega Drive não tem isso A árvore é parecida Tudo no fundo Mas no Arcade o gráfico é um pouquinho melhor O grito dos personagens inimigos quando morrem no Mega é horrível No Arcade é... parece mais pessoa mesmo E uma coisa que eu queria que a galera prestasse atenção É, é uma bobeira, mas... O andar da Chiris para cima Repara só Agora eu vou para a versão do Arcade Ó, parece que deixaram a tira de fio dental na versão do Arcade No, no, no... No Arcade não, no Mega E no Arcade ela está com a... Parte de baixo maior Cobrindo mais a bunda dela Enquanto que no Mega não Está meio fio dental mesmo É uma diferença em relação à versão do Arcade Musiquinha no Arcade também acho melhor Deixa rolar um pouquinho da música aí, ó Não vou falar muito para vocês ouvirem bem a música A voz é muito mais legal no Arcade A voz é muito mais legal no Arcade Ó, presta bem nessa risadinha dos Gnomos Quando eles aparecem, ó Ó, no Mega Qualidade do som inferior Ó, no Mega Olha lá, o Gnomo não dá risadinha quando aparece, ó E o vaso ele é maior na versão do Arcade Ah, miserável Ô, caramba O pavão por cima Que vai ter um Gnomo aqui Que depois eu não consigo subir aqui Peguei Isso 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 Chegamos na luta contra o chefe Vamos pausar um pouquinho Voltar na versão do Arcade Ó, no Mega Não tem isso, ó Não tem isso O vilão aí oprimindo o ser humano No Arcade No Arcade é um pouquinho mais difícil acertar aqueles Gnominho que traz os vasos Ah, essa música Vamos ver a diferença no Mega Ah, essa música Vamos ver a diferença no Mega Ah, droga Ah, droga Ah, droga Vamos na versão do Arcade Vamos na versão do Arcade um pouco Uma coisa que eu queria que vocês reparassem, galera É... Quando você tá em cima dessa... Essa ave Esse bicho aqui Esse bicho aqui, lagarto Sei lá Quando você dá uma corridinha E ataca Na versão do Mega Ele vai com o Bico Ele ataca com o Bico Aqui ele vai com a pata, ó Não sei se dá Vou tentar fazer de novo aqui Ah lá, ele vai com a pata, ó Ah lá Nossa, que marretada Ó, no Mega eles não jogam a gente pro alto assim Ó E, ó A versão de Arcade é bem mais difícil Essa risadinha é muito sinistra, cara Um, dois Isso Ah, e na fase de bônus é a noite No Mega também Isso que eu achei legal Aí vamos ver essa parte do mapa aí Como é que ficou na versão do Arcade Do Mega Drive Vamos ver A musiquinha também é piorzinho no Mega Qualidade do mapa é pior Menorzinho que no Arcade Bom, isso é só observação, tá galera Lógico que a gente sabe que o Mega Ele é Ele é inferior A uma placa de Arcade, né Uma coisa que eu queria que a galera reparasse também Na versão do Mega Na versão do Mega Do Arcade Quando começa a próxima fase Você começa No finalzinho da primeira Da primeira Olha lá Agora que vai cair aqui, ó E um detalhe interessante Quando a gente passar dessa fase Vai falar que essa vila fica em cima das costas De uma tartaruga E aqui dá pra ver mesmo Que é uma A costa de uma tartaruga No Mega já não dá pra ver Parece que é chão Chão de terra mesmo, ó Ah, droga Vamos ver a versão de Mega Um pouquinho agora Ah, vai ser tal não, miserável O grito das pessoas do vilarejo É Esquisito no Mega Ah, maldito Pausar um pouquinho Vou voltar na versão do Arcade No Arcade O grito das mulheres morrendo Parece um traveco Era uma coisa que eu queria Que vocês reparassem também, ó Dragão soprando fogo Repara bem No Arcade Agora no Mega O dragão andando pra cima e pra baixo No Mega, ó Não tem diferença, tá vendo? No Arcade agora Ah, é, tem diferença, né? Bom, então galera Essa Essa diferença aqui, né? Na movimentação É pra economizar a memória RAM do Mega Drive Quanto mais quadro de animação O personagem tem Mais memória RAM do videogame E console Aí como o Arcade tem uma memória RAM bem maior Aí dá pra fazer mais quadros de animação Isso Galera, vamos fazer o seguinte Chamar o dragão aqui Pra ver como é que é a animação do dragão Pausar aqui Aí a gente vai ver esse mesmo dragão No Mega Drive Vamos lá então Chamar o dragão Olha a diferença No Arcade muito mais legal Olha o fogo no Arcade Como é que é E no Gênesis Passamos a fase Aê, deu tempo A vila estava nas costas de uma tartaruga gigante A tartaruga nos leva ao sul Atravessando o mar A vila estava nas costas A mesma coisa que diz no Arcade Diz aqui Beleza Olha como é que no Mega já começa Numa parte diferente do Arcade O Arcade começa onde terminou a segunda fase Ah, droga Droga Isso Toma Hum, perdi uma fita Olha lá Agora que começa Aonde começou no Mega Beleza Beleza Detalhe Olha o olho do bicho embaixo ali Virando de um lado pro outro Vamos ver no Gênesis No Mega Drive Ah, droga Droga Caramba Se eu vou perder É tua vida de bobeira Aqui, ó O Dragão fugiu O olho do mesmo bicho ali no meio O Mega, ó É parado, ó Enquanto que no Arcade, ó Ele fica mexendo No canto inferior direito Nas duas versões, estão vendo? Então vamos lá Caramba, aqui é bem alto, hein? Vamos ver no Arcade No Mega Drive Ah, caramba Ah, caramba Joguei o dragão do bicho lá embaixo Ó, no Mega, essa parte aqui é bem mais baixinha, ó Hum, uma retada Hum, uma retada Hum, uma retada Caramba, cara Nossa, o bicho nem sai da porta Nossa, o bicho nem sai da porta Ah essa parte da porta Caramba Tchau, tchau. Já era. Vamos na versão da arcade mais um pouco. Opa. Os gordões tem mais quadro de animação na hora de dar uma retada. Já era. Não, eu não quero pegar tudo não. Quero ver outro. Hum, fugiu. Vamos chamar aqui um vulcão. Vamos ver no Gênesis como é que é. Vamos lá. chamar esse mesmo vulcão aqui no arcade a maldito ver quantos dá para arrancar aqui vou começar aqui a outra fase do arcade vamos ver onde vai começar essa terceira fase começa bem onde terminou a terceira fase é interessante que a contagem de fase no arcade é diferente se você olhar no canto superior esquerdo está stage 7 e no mega drive está stage 4 a maneira que conta as fases é diferente bom galera acho que foi isso que eu tinha para mostrar a diferença entre as versões é isso lembrando que na versão do mega tem um finalzinho tem um pouco de fase a mais tem uma parte que não tem no arcade e o que tem de diferença é isso bom galera vou parando o vídeo por aqui espero que tenham conseguido ver as diferenças entre as versões espero que tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e valeu e assistência e até o próximo vídeo falou 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 falou